Mas o gol apareceu pra você. Legal. Eu tenho aqui um copilado. Mais uma vez quero agradecer os créditos do vídeo aí. É do canal Carlos Augusto. Eu dei uma olhada lá. É vários vídeos do América, do Sul-América. E aqui vai mostrar um pouquinho da passagem do Max no América. Vamos assistir juntos aí. É um vídeo de uns três minutos mais ou menos. Vai mostrar os gols importantes do Max. Vamos dar uma pausazinha e vamos falando. Esse gol do acesso à Série A foi contra o Atlético Mineiro, né? Fala um pouquinho desse jogo, Max, pra gente aí. Rapaz, esse jogo aí é um jogo que ninguém esperava que o América ia conseguir esse objetivo ali. Porque pra enfrentar o Atlético lá dentro, de fato, é muito difícil. Ainda mais do jeito que foi a situação do jogo. Mas como eu tava muito tranquilo nesse jogo, tava muito tranquilo. E tive muito respaldo da diretoria. Até do Alex Patran, que era um cara que sempre desconversado, ele sempre dava muita moral. Ele falou que eu ia entrar, tanto é que ele premiou, ele falou que se eu fizesse o gol, eu ia me dar um bicho de três mil reais. Aí, eu tava muito tranquilo no banco e, quanto é que eu falei com o nosso goleiro, o Rezebio, o João Donato, eu não sei qual era o nome do goleiro Rezebio, eu tô lembrado agora, né? O papel dele, mas assim, eu sempre conversava, não, tá tranquilo, a gente vai empatar esse jogo, vai empatar. E graças a Deus deu certo, né? Uma jogada ali que o Paulo Zidoro fez, puxou ali pro meio, eu já não tava mais nem esperando ele ter essa bola. Pra mim, ele girou pra esquerda, ele ia dar pra Souza. Só que ele me surpreendeu também, eu acho que tanto a mim como o zagueiro, que ele meteu com a perna, com a unha dele, por cima, no meio dos dois, naquele. Aí, eu só tive a oportunidade de dar a arrancada e sair na frente dele e completar o problema. Mas, foi um momento ali, não acreditável. E o posição legal, Max!